Yes! Estamos ao vivo! E aí, pessoal, beleza? Muito boa noite, tudo bem? Cleiton e louco na área, nossa segunda-feira aqui, a Baixada tá meio friazinha. Como é que vocês estão? Tudo certo? Vai ter uma galera aí. Ó, Danilo, Danilo, na espera, Vinícius Lima, boa noite, Vinícius, boa noite, Danilo, Tony Ferreira, e aí? Para mais uma, ó, Israel, e aí? Ó, Israel, guitarrista, Israel, ó, da hora. E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma livezinha mais técnica, o Sam entrando aí também. E aí, Sam? Beleza, filhote? E aí? E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Galera aqui, entrando. Hoje a gente vai fazer uma live, daquelas lives mais técnicas, né? Eu vou abordando um assunto, eu solo aqui, não tem ninguém para ter que ter atenção total, tá? E hoje a gente vai abordar uma continuação daquele assunto que eu fiz na última live, que agora que eu lembrei, que eu fiz até na Twitch, né? Que foi usar caixa para desenhar a anatomia humana. Hoje a gente vai ver para usar as mesmas caixas, né? Só que para usar a anatomia animal. Beleza? Vou dar um exemplo para quem perdeu aquela live de, né? Não pôde ver, porque no Twitch, depois que eu fiquei sabendo que ficou gravado, é... Véia, tem essas coisas, né? Ainda estou vendo lá como eu vou usar no Twitch, vai rolar ainda algumas lives, só que vai só rolar umas lives mais de eu mandando bala, tá bom? E lá vai ser mais frequente até. Vai continuar aqui, assim, agora que está, daqui a pouco, quando acabar a quarentena mesmo, né? Esse período de quarentena, de isolamento assim, as lives vão diminuir um pouco, vão ser duas só por semana, que três, para mim também pesa, para mim, porque eu tenho que, eu dou aula, né? Então, fica ruim para eu distribuir. Então vai ficar só duas lives, vai ficar uma com convidado e uma com essas mais técnicas, assim. Mas vai ter vídeos editados, tá? Que eu já estou gravando. O meu amigo Brian lá vai editar. O Brian está para fazer uma live aqui comigo. Beleza? Então, desses recadinhos básicos, recadinho básico de sempre é, na descrição tem o link para entrar no nosso grupo, lá do WhatsApp, tá? A maioria do pessoal aqui já faz parte, eles ficam discutindo sobre desenho e tal, não sei o que lá, né? Eu estou meio sumido lá, porque eu estou sempre por dentro, mas como eu estou fazendo as coisas da escola lá, que a gente vai lançar dia 30, né? A nova escola e tal, não sei o que, eu estou meio atarefado, porque eu estou dando aula ainda, eu estou com o trampo terminando, um trampo pesado de quadrinho. Então, eu estou sempre lá, estou sempre vendo as discussões lá que tem, galera, é muito, está criando uma comunidade legal, espero que você que esteja vendo lá, se não está, se inscreva, entra lá no canal e fique lá fazendo as nossas furdunços. Beleza? Também, para quem quiser, hoje é um assunto, esse assunto, né? Eu sempre bato que é minha especialidade, não posso falar que é minha especialidade de perspectiva, eu nem me acho tão bom assim, mas eu acho que eu criei uma maneira fácil das pessoas aprenderem, para quem não sabe nada, né? Eu já vi cara falar, ah, né, pô, isso aí é simples, tal, mas para quem não sabe é muito difícil, cara, é muito difícil entrar na cabeça, eu tive essa dificuldade e eu não quero que ninguém passe, por isso que eu passei para aprender, eu demorei muito, porque, então, eu decidi fazer um curso rápido, não é? Porque tem umas 40 horas de curso, mas dá para... Cara, até hoje ninguém saiu sem saber, né? Esse é meu orgulho, a gente não vendeu, porque eu vendi mais de... já teve uns bons cursos vendidos, né? Mas a gente, como eu posso dizer, tenho orgulhoso, assim, que teve pouca devolução, eu sempre que me passou gostou, então, quem quiser dar uma chance, dá lá uma... quem quiser aprender esse assunto, né? Assim, lá está bem esticadinho. Aqui nas lives eu faço complemento, né? O que eu posso fazer, mas lá já está mais mastigadinho, beleza? E você pode fazer a hora que você quer. Bom, dito todos os recados, né, já deixa o like aí, compartilha com os amigos, quem tiver grupo de desenho lá, não sei o que a galera tem, compartilha lá, cara, talvez possa ajudar alguém que está passando por essas tretas para aprender. Beleza? Vamos aqui. Nossa, a minha vizinha começou a... Vem a matraca aqui, bem agora. Deixa eu colocar aqui para vocês a minha tela. Beleza? Todo mundo vendo aí, todo mundo ouvindo. Quem chegou aqui, ó, o Juan chegou aí. E aí, Juan, beleza? Boa noite. Então, vamos que vamos. Bom, então a gente vai ver animais. Ah, antes de a gente começar... Deixa eu voltar aqui, peraí. Antes da gente começar... Queria, assim, me sugiram alguns animais para a gente brincar aqui. Tá, vale canino, felino, lípede, bovino, equino, réptil, né, vale tudo, tá bom? Tem como é que é aqueles grandões paquidermes, né? Olha o Vinícius Lima aqui, a galera já foi. Carcaju. Vocês também pegam só uns exóticos, né? Não tem... Jumento. Ah, o jumento é legal. Guaxinim. Jacaré. Jacaré eu vou fazer. Jacaré eu gostei. Suricato. É que... Tem uns animais que parecem muito com a anatomia humana, tá ligado? Por exemplo, do gorila eu acho legal. Furão. Como é que é? Plutônios Furo. Ô, furão. Como é que é? Esqueci o nome. Mustela. Mustela Plutônios Furo. Mustela. É, Plutórios. O fur... Plutônios Furo. Plutórios. Plutórios. É. Mustela Plutórios Furo. O assistente aqui. Assistente. Ah, bom. Ô, furão. Ó, cavalo... Ornito ou rinco, cara? Ornito ou rinco, sacanagem. Ornito ou rinco, nem o Noé achou na arca dele lá. Vocês vêm com ornito ou rinco. Preguiça. Tartaruga. Tartaruga eu fiz lá no banner. Vou pegar uns aqui, tá? Bom, vou começar então com o... Ó, pantera. Ó, aqui, lemura. Eu não tinha visto aqui. Pantera, lemure. Pantera é legal, hein? Pantera, lemure. Gorila. Gorila, gorila. Pode ser que eu faça. Vamos lá. Deixa eu ver. Girafa, rinoceronte. Porra, já tem uma porrada já. Bom, vamos lá. Gostei da... Aqui. Da girafa. Pode ser. Vamos começar com uma girafa rapidinho. Da minha amiga Sarinha. Bom, deixa eu ver aqui para o meu... Estão vendo aí, né? Opa, agora foi. Beleza. Então... Eu vou pegar aqui primeiro uma girafa. Vou pegar uma foto aqui. Uma girafinha. A girafa acho que eu vi de perto uma vez no zoológico, mas faz muitos anos. Eu quero marcar uma... Eu quero marcar uma... Uma... Fazer um live drawing lá no... No zoológico aqui de São Paulo aqui. Quem sabe a gente dá para fazer algum dia. Vamos lá? Aqui, ó. Eu vou deixar aqui. Tá? Ó. Girafa. Tartaruga. Qual mais que eu fiz aqui? Tartaruga. Furão. Aqui, ó. Gorila. Do Vinícius. Gorila Groot. Deixa eu ver... Assim... Ó. Ó. Esse bicho deve ser muito forte, velho. É esse aqui que vai dar para ver como é que ele anda mesmo. Deve ser muito forte. Putz grilha. Aqui, ó. A girafinha. Boa caceta. Um gorila. Escolhi mais um aqui. Um... Um... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Finoceronte... Carcaju é foda. Faça a primeira leva aqui, deixa eu ver. Um rinoceronte. Vamos fazer o rinoceronte aqui também. Deixa eu pegar. Vamos fazer um... Ai, que saco. Aqui... Vou levantar tudo isso aqui, tudo pequenininho. Depois eu vou não ficar muito espaço aqui. Cacete. Beleza. Tinha uma pergunta aí, deixa eu ver o... Quem perguntou foi o Tony. Cleiton, eu vi no canal do Rafa Pinheiro que tentar humanizar animais ajuda a tirar o vício de desenhar personagens com a mesma cara. Isso é verdade? É verdade, cara. Eu vi isso aí a primeira vez no livro do Will Eisner. A Disney faz muito isso. Por exemplo, eles fazem... Por exemplo, o cara é meio... Por exemplo, o Olivier Coipel, quando ele fez a época o Thor, ele falou que baseou a cara do Thor no leão. Você pode ver a cara do Thor, parece um leão mesmo. O nariz dele é mais achatado, assim. Ele é mais largo, assim. Os dele mais quadradão. Ele usa. Por exemplo, eu vejo muito o cara desenhando assim, por exemplo, o cara é meio safado, sabe? Tipo um rato, né? Assim, que é meio covarde, assim, né? Os caras fazem ele com o nariz, dentus, assim, meio cara de rato, né? O cara que é meio malandrão, né? Assim, faz com um bigodinho, tipo um gato, com uma cara de gato, né? Faz ele um bigodinho, assim, cabeça meio triangular, faz. Aí usa, né? O cara de pássaro. Eles usam, né? Tipo, olhar o olho de peixe morto, né? Os caras colocam. Tem um monte de coisa. Tem umas páginas do Weissner. Depois eu jogo lá no grupo. Eu tenho esse livro. Depois eu jogo. Quando ele fala dessa parte aí. Mas ajuda bastante. Porque, assim, o legal é... Por exemplo, eu sou muito chato com isso. De tentar fazer personagem, eles não parecerem muito iguais, sabe? A Disney usa muito isso, né? De personagem meio... Tipo, ele tem chifre, né? Pontudo, essas coisas. Aí remete, tipo, a animal... Sabe? Animal que mais traz traiçoeira, assim. O rosto de vilão sempre traz esse tipo de animais. Hiena. O ver rato. Mas cobra... Ele sempre tem essas paradas aí. Beleza? E eu achei legal a gente tentar simular alguma coisa assim. O personagem... Esse personagem que você quer fazer tem essas características, né? Então, seria legal você... Não é antropomorfizar, mas você usar como base, né? O cara é meio leãozão, né? Meio machão, assim. Meio metida leão. A onça é um cara mais... Ali... O cara de cavalo, né? Pode ser um dentuço, assim. Nem tem um monte de coisa que dá pra representar. Beleza? Vamos lá? Então, aqui, ó... Então, vamos aqui. Vamos fazer três, tá? Aqui, eu vou fazer o... Começar com a primeira girafa. Tá? Então, vou fazer ela aqui, mais ou menos de perfil aqui. Girafa. Então, aqui, ó... Puta, peraí. Fechou. Não tá... Vou colocar o DPI aqui, vai ficar muito... Pronto. Agora vai. Vai ficar muito tudo pixelizado. Tá? Vamos aqui, ó. Girafa. Certo? Girafix. Então, aqui, ó... Eu posso pegar ela aqui. Pode sair da caixa aqui, tá? Que é só um exemplo aqui, porque eu fiz ela de perfil. Tá? Então, tento o máximo achar as... Aqui, ó... As formas geométricas dela, pra... Tá vendo? Esboço bem... Pra entender como é que ela funciona. Eu acho que eu desenhei a girafa, acho que uma... Uma ou duas vezes, só. Girafa, lá, meio, tem o... A cabeça parecida com a do camelo, né? Ó... Certo, aqui, tem... Tem dessa caixa aqui. Beleza? Aqui, vamos lá, agora, pra... Do Guri Lovski. Guri Lovski. Vou usar a caixa um pouquinho mais assim, tá? É. Aí, aqui, eu vou ter... Essa parte... Aqui, do braço dele. Aqui, a grandona. Ele caminha assim, fica meio com a bunda em pé, né? Aqui, ó. Dá até pra trazer ele mais pra cá. Aqui. Tá. Ele vai ficar... Mais ou menos aqui. Tá? Ó. Beleza? E agora, por último... O Minoceronte, né? Que ele também, ele vai ficar aqui, só que a caixa dele é mais... Ó. Certo? Aqui, ó. Então, ele vem aqui. Eu gosto de separar ele com três partes. Depois, a segunda parte, a gente vai separar eles aqui em forma geométrica bem firme mesmo, tá? Aqui, ó. Aqui. Os paquidermes, né? Eu achava que paquidermes era porque era... Eles eram só grandes, não. Mas é a pele, né? Que é a... A derme, né? Que é muito, 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 muito grosso. Aqui? Não. Parece que fica um pouco maior, né? Apaga. O chifre... Vou ver. Fica mais ou menos aqui, ó. Tá. A cabeça dele vem aqui. O chifre. São dois chifres. Aqui. Tem a orelha. Esse aqui. É aqui que tem um... Tipo um... Tipo um calo aqui. Beleza. Acho que tem uma maior aqui embaixo. Hoje eu tô ruim de proporção, viu? Caraca, eu tô desenhando aqui e não saia nada. Pronto. Beleza? Aqui eu tenho a caixa desses personagens aqui de perfil. Beleza? Lembra? A gente viu naquela live lá que ele encaixava aqui um ser humaninho, né? Então... Vim aqui, fazia... Aqui, tá? Tá? Um ser humaninho feio da porra. Ou ser humaninho, ou menino feio. Aqui. É, hoje eu tô... Hoje não tá aquele dia que... Não sai mais uma coisa bonita, não, viu? Me desculpem. Tá? Aqui. Pra vocês entenderem, tá? Não tem... Certo? Aqui eu tenho... O ser humaninho, tá? Não tá... Nenhum deles tá baseado no tamanho. O tamanho aqui é só o raciocínio. Tá bom? E a gente vai começar... Aqui, ó. Tá? Isso aqui foi um jeito. Então, eu vou fazer... Cada um numa... Eu vou fazer, acho que uma grade de dois pontos de fuga aqui, bem grandes. A gente vai trabalhando eles, tá? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. A gente vai ir pra próxima etapa. Ó, isso é virtude de poucos artistas. Consegui diferenciar a rosto dos personagens. Não acho não, viu, cara? É... Depende... É fora, Amorim. Porque, assim, é... Entendo... É o ritmo, né, cara? O cara tem tempo de fazer... Europeu, né? Eles costumam ter bastante isso. Eu valorizo, né? Mas tem cara que não. Ah, o cara que... Eu curto muito trampo, Mas o rosto dele, eu acho bem parecido É o Ivan Reis. Peguei uma história que era eu. Tinha o Bate, começou o primeiro na mesma história. Não dava pra saber qual que era qual. Sabe? Nem dá pra culpar o cara. O cara faz uma... Paulada só. Ali. Então... E outra, né? Depende da indústria. Mas tem bastante cara que faz. Aí que você tem que fazer mais Pra lado da caricatura, né? Aí, igual eu... Eu tenho isso. Eu tenho na minha cabeça Uns 10, 12 rostos Que eu consigo fazer. Tipo, 12 rostos não. Tipo... Tem, vai... 12 tipos de nariz. 12 tipos de boca. 12 tipos de... De... De olhos, né? Olhos não. Tem uns 8, assim. De sobrancelha, assim. Você vai fazer. Senão, às vezes, você pega a referência. Eu tenho uma pasta aqui Com mais de... Acho que 600 atores, assim. Que eu deixo aí Quando eu quero alguma coisa Eu vou... Aí, tipo, eu quero desenhar um personagem Aí eu fico vendo. Tá claro? Ah, puta. Esse aqui, a testa dele é legal. Porque ele é uma testa assim. O tipo de orelha, às vezes. O tipo de sorriso. De boca. E 10 tipos de atores, assim. A maioria é tipo adjuvante. Né? Não dá pra... Não dá pra ver ali. Aqui, ó. Nos quadrinhos, muitos... Muitos... Não conseguem fazer essa diferença. É por causa do ritmo, cara. É foda, cara. É muito... É punk, cara. Tá ligado? E, às vezes, assim... O que acontece pra se diferenciar? Aí muda o cabelo, o trejeito. Coloca um bigode. Uma cicatriz. Alguma coisa, assim. Eu curto muito deixar os personagens um diferente do outro. Mas a gente... Não. E vai. O John Bunyan era assim. Desenhava 200 personagens na tela. Todos parecidos, assim. Mudavam algumas coisinhas só. E ficava legal. Importante a história, gente. Às vezes, viu? Tanto hoje em dia, eu vejo mais a história que o desenho. Olha aqui, ó. O Gabriel Herzog. O Gabriel tem o nome da hora. Beleza? O Gabriel era aluno lá da escola. Com o tempo lá com a gente. Beleza? Desenha bem. Esse moleque desenha pra cacete. Tem futuro. Bom, vamos lá? Então, aqui, ó. Então, aqui... Vamos começar a fazer. Tem uma parada que eu gosto, que é... Eu vou fazer a grade. Esses três primeiros aqui, eu vou fazer a grade, tá? Grandona. E depois eu... Eu... Como é que eu vou dizer? Depois eu vou fazer sem a grade, tá? Pra mostrar pra vocês mais como eu faço hoje. É igual a capa do banner lá, né? Que eu fiz lá aqui. Eu não usei grade, não. Eu já vou direto pra... Eu vou fazer mais longe, tá? Aqui... Vai dar aqui, né? Vou pegar um daqui. E aqui... É igual a capa do banner lá. E aí... Eu vou fazer... É igual a capa do banner lá. E aí... E aí... Eu vou fazer... E aí... Tá bom? Fiz aqui, ó, os dois pontos de fuga aqui, tá? Se eu precisar aumentar aqui, já. Beleza? Então aqui eu vou fazer as caixas dos personagens aqui. Então, a da girafa, ela é um pouquinho... A girafa é mais fininha assim, né? E a girafa vai passar da linha do horizonte, ó, tá? Então, lá no grupo, o Israel... Foi o Israel, acho que falou... Ou foi o Danilo. Acho que foi o Danilo, desculpa. O Danilo sugeriu, né, fazer umas lives, assim, sobre desenhar animais, né? Eu gostei pra caramba da sugestão, viu, Danilo? Eu gostei mesmo. Acho que eu vou fazer alguma assim, desse jeito. Tá aqui, ó. Aqui o... O Gorila. Ó. O Gorila Oviski. Tinha que ser um pouquinho mais pra cá. Opa. É, eu entendi que vou fazer de olho a grade aqui. Saiu uma merda! Não sei o que é. Hoje eu vou... Acho que eu tô com sono. Dormir direito. Vamos lá. Aí, aqui... Eu vou fazer o nosso amigo rinoceronte. Eu não tô muito preocupado com a proporção de cada um, não, tá? Se tá... Tamanho de girafa, com girafa, né? Proporção ou tal. Eu só vou fazer eles soltos mesmo. Porque essa é uma introdução pra vocês entenderem, tá? Aqui, ó. Aqui, vou ficar aqui... Deixa eu ver se ele vem aqui e vem pra cá. Tudo isso. Certo? Aqui eu tenho as... As caixinhas. Ficou até bonitinha. Deixa eu ver antes de começar. Deixa eu ver se tem um... Nossa, cara. Tá tendo obra aí, Cleiton? Não, meu pai aqui tá fazendo uns negocinhos aqui. Esquenta, não. Não, não. Tem um pentelho aqui, do Tony aqui. Tá tendo obra aí? Não, não tá, não. Tô na casa dele, filho. Tem que ficar quieto. Né? Ó. Bom? Então, vamos lá. Ah, cadê a girafa? Cadê a girafa? Eu, por exemplo, aqui eu já defini aqui a grade, né? Esse aqui é uma reprodução, tá, gente? Então, eu não vou... Ah, ficar muito preocupado em... Eu não tô criando. Isso aqui é só pra gente estudar. Beleza? Aqui, ó. Vou pegar o verde aqui. Ó. Então, então aqui, eu gosto de fazer assim, simples, primeiro. Só pra ver se tá encaixando aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ela sai um pouquinho da grade aqui, da caixa, tá? Porque senão tem que fazer a caixa muito grande pra sair. Eu não tenho saco. E pra mim não tem problema sair nenhum. Tá aqui, ó. Esse aqui, ó. É um... Tipo um esquetão do que eu quero... Produzir aqui. Ó. Por exemplo, eu não... Ficou grande ainda. Pera aí. Vamos lá. Aqui. Vai ter a perna. Vou fazer uma perna dela andando pra frente. Aqui, beleza. Vou fazer ela aqui andando. Essa tá parada. Então, essa aqui tá andando pra... Tá acompanhando. Certo. O quadril pedir fazer andando é um saco, né? Aqui, aqui, beleza. E esse aqui é a perna aqui. Aqui eu já venho. É um cilindrão. Tá? Aqui, ó. Certo? Ó. Então, essa é a primeira etapa aqui. Mas o ideal é... Você conseguir ver isso aqui, ó. Tridimensionalmente. Quando eu quero dizer isso... Quero dizer mais ou menos assim, tá? Ó. Tridimensional, pra mim, é isso aqui, ó. Você... Tá vendo? É tudo caixa, ó. Fazer aqui. Fazer aqui. Ó. Isso aqui, gente, ó. Pensa assim. Você não precisa... Fazer... Puta, pra desenhar, ser isso aqui, ó. Não, tem que fazer um... Cilindro toda vez. Não. Com o tempo, vocês vão deixar de fazer. Vocês só vão enxergar, assim. Né? Tipo... Vocês conseguem ver estrutura... Por detrás da imagem, logo. Mas vocês têm que fazer. Têm que praticar. Tá? Aqui, ó. A cabeça dela aqui. Posso fazer uma caixa aqui. Ó. Aqui, ó. O bico. Tá vendo aqui, ó. Aí, aqui, a perna já vem, ó. Aqui, ó. Os cilindrões. O cilindro. Tá, aqui, ó. Outro cilindro. E, pra mim, é essa a parte principal. Que a gente demora pra... Como é que eu não amei? Posso falar? Pra nem se admirar. Pra reconhecer que a gente precisa saber. Tá ligado? Porque a gente quer ver o pronto, né? A gente tem muito... Ah, quero ver o pronto. Já quero ganhar grana. Já quero fazer commission. Já quero isso aqui. E isso aqui não faz direito. Não adianta nada. Entendeu? Ah, tá. Não sei o quê. Lembra. O básico, cara. É... É... É muita prática. Alguém viu a... Esse documentário... O Last Dance. Do Michael Jordan. Que acho que é o arremesso final aqui. Ficou no Brasil. Os caras traduzindo como uma bosta. Né? Mas é... Daquele documentário do Michael Jordan. Você bate ali. Ele era bom no básico, velho. Ele não errava a coisa básica. Porque ele praticava demais. O cara era um louco. Ele era praticamente um louco. Mas por quê? Porque a coisa básica, ele não bate cabeça. Ele era muito bom no básico. E às vezes a gente não percebe. Ah, se preocupando com detalhes, mil, uma coisas. Que no fundo não... Não interessa tanto. Tá? Então aqui, ó. A nossa girafa ficou bem feia. Tá vendo aqui, ó. Ela tem ela aqui dentro da caixa. Tá? Por que a caixa ajuda? Porque aqui, ó. Eu vou... Dentro desses aqui, ó. Eu vou fazer ela... Tá vendo? Dentro da grade, ela vai caber direitinho. A parte tridimensional. Ela não vai fugir. A grade mesmo não deixa tu errar. Eu não tenho como fazer isso aqui. Tipo, pra cima. Aí eu vou pegar o erro. Tá vendo? Isso que é o legal da perspectiva. Ela não deixa tu errar. Só que ela é chata de fazer. Pra caralho. Se ninguém estiver dormindo aí, enquanto eu estiver falando as minhas groselhas. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Ó, o Fredson. Cheguei. E aí, Fredson. Beleza? Janta primeiro antes de começar. Como é que é? As lives, pelo menos... Como pode ir até a meia-noite? Nada, cara. Não, essas lives aqui tem que ser mais rápidas. Porque senão ninguém assiste. Beleza? Alguém tem uma pergunta? Manda aí. Eu vou aqui... Vou voltar aqui pro... Pra minha girafa. Beleza? Então, eu tenho essa parte. Eu comecei com ela assim, né? Vamos lá. Aqui um esquetão. Só dizendo o que eu tá. Eu mesmo... Hoje eu faço isso aqui. Esse esquete aqui já parte pro abraço. Beleza? Mas aí... É de cada um. Tá? Aí eu venho aqui. Eu já tenho essa parte aqui. Tá? E aqui eu consigo entender qualquer... Tudo que eu preciso dela. Se a parte tridimensional tá funcionando. Né? Aqui. Aí depois tem... A parte cilíndrica aqui, né? Por exemplo. Eu tenho que fazer uma live sobre cilindro ainda. Porque... Galera, pula muito essa parte. Cilindro pra mim é... É mais importante que a anatomia. A gente aprendeu no começo. Até aqui, beleza? Então, vamos lá. Depois eu... É dessa fase aqui, ó. Né? Eu vou... Já sei que tá tudo funcionando. Então, aqui eu já posso vir... Deixa eu botar aqui. 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 Ó, aqui eu já posso vir e já começar a dar... O tom que eu quero pra girar. O pescoço dela. Aqui, ó. O cilindro. Ela é um pouquinho mais grossa aqui. Vai afinando, né? Tem mais uma curva aqui. Aí agora aqui você vai dando detalhe. Aí fica mais fácil. Eu fico menos propenso a errar. Entendeu? Isso aqui, gente. Depois que você pega a manha... Eu tô fazendo... Eu tô explicando, tá? Mas... Quando você pega a manha disso aqui... Vai ficando bem mais rápido. Cada vez mais rápido. Saca aqui, ó. É claro. Eu tenho... Eu pratico muito. Eu estudo... Eu tô estudando cavalo. Atualmente. Então, eu vou... Tipo, variação de equino, né? Que a girafa tem uma variação, né? Eu não vou saber o nome do científico, tá? Mas ela... Por exemplo, quando eu vou estudar... Lá no Line of Action, lá tem lá o cavalo. Assim, eu vou estudar. E eles falam... Ah, você quer cavalos e variações, né? Que aí tem zebra, girafa, cabra, né? Até uns boi lá eles colocam. Eu não sei diferenciar tantas espécies. A parte biológica, tá? Então, se tem um biólogo aí. Que biólogo sempre tem um pentelho aí. Em todo lugar. Me desculpe, tá? Agora tem um... Um pentelho aqui com a moto aqui. Vou falar mal de motoqueiro. Porque eu já fui motoboy em uns 10 anos da minha vida, né? Mas é um corno com essa merda aí. Há muito barulho aí, gente? Aqui, ó, o Danilo. Girafa Lego. Tô, nessa grade ajuda muito. Não vejo a hora de fazer teu curso pra aprender isso daí. Bora, filhão. Só fazer. Parcela aí e vamos que vamos. É que lá no curso ele tá mastigado, né? Aqui eu vou só estigando vocês, né? Mas dá pra aprender bastante coisa, cara. Ficar com mentira não. Não, não sei o que, não tem que fazer pra vender curso. Claro que faz. Mas eu gosto, eu passo conhecimento. Vai ter um dia aqui que eu vou jogar o curso todo aqui. Só que ele é lento, né? Lá você pode rever e tal. A parte específica. Isso que é a parte legal. Não, essa perna tá bem... Essa aqui tá junta. Tá mais junta. Essa aqui é bem distante uma da outra. Essa aqui vai ficar mais aqui, né? Ela vem e vai ficar aqui. Aqui ela vem pra cá e gruda aqui. Certo? Aqui, ó. Então, já vem aqui, já tá... Daqui ela tem esse calombo, né? Aqui, ó. Certo? Agora a cabeça dela, eu vou ter que pegar uma... Vamos ver se eu consigo fazer aqui direto, né? Mas acho que eu vou ter que pegar uma diferença pra fazer direito. Porque essa... Aqui tá muito de perfil, a parte tridimensional dela. Não sei se eu vou conseguir fazer, não. Vamos ver, ela vem e desce aqui. Tem esse bico aqui. É muito engraçado. A cara da... Da girafa é muito engraçada. Eu não gosto de... Coisa animal que eu... Não é aquilo que eu acho feio. Eu não gosto. É de olhar de cavalo. Eu acho um olhar sofrido, sabe? Nossa senhora. Não sei porque me remete que eles estão meio que sofrendo. Não, não é não. Tá. Aqui... E aqui eu não vou precisar fazer... Não vou fazer a... Aqui, ó. Se eu tirar tudo... Pronto. Eu já tenho uma... Girafitas. Cadê? Tá vendo como ajuda muito esse negócio de usar caixa pra gente fazer isso daí? Tá? Eu ainda vou querer fazer sim, viu? O Danilo que sugiriu lá. Essa de animal. A gente vê como é que pata funciona e tal. Não sei o que lá. Eu acho que pra eu fazer um curso desse assim, de... Só disso, animatomia animal. Eu tenho que estudar demais aí. Eu não vou ter tempo pra fazer. Acho que aqui, essa perna aqui, podia ficar um pouco maior. Mais um pouquinho pra baixo aqui. É. É, agora vai. Ficaria aqui. Certo? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O Danilo manda bala. Gabriel. Você acha que é problema, mas claro, colorização digital com montagem? Entendi, Gabriel. Como assim montagem? Você montar no 3D e no 3D e fazer? Entendi desse jeito. Especifica aí pra mim. Beleza? O Tony tá de boa, Cleito. Eu acho muito da hora como tu encaixa o personagem perfeitamente na caixa. Dá uma noção muito boa de dimensão. Então, pra mim a parada é que a perspectiva, ela não deixa tu fazer besteira, cara. Isso que é a parte mais incrível dela. Ela tem essas regras. É claro que, por exemplo, uma vez, eu tava vendo outro dia uma live do Pietro, Pietro Antonioni, lá na conta. Ele falou um negócio com perspectiva que eu fiquei pensando vários dias nisso. Ele falou uma porra lá e é foda. Aí fica, caraca, aquela pulguinha. Ele falou um negócio que é sério. Na hora que ele me falou, eu falei, hum, será? Mas não é verdade. Que não dá pra você fazer tudo com perspectiva. Não dá. Realmente quem vai desenhar quadrinho? Vai desenhar quadrinho de super-herói lá. Vai fazer dez personagens fazendo ação lá. Não existe. É igual que, quer ver, se você vê aquela cena do Vingadores lá do Ultimato, né? Que tem 60 personagens da Marvel lá, tudo brigando. Meu, aquilo não existe, cara. Uma, se tivesse aquilo lá, sei lá, na vida real mesmo, tá um lá embaixo, outro aqui e aqui. Não tava ali dentro da câmera que quando passa tudo funciona. Então, não existe. Não dá pra você fazer tudo na vida real. Tanto que lá eles gravaram tudo sozinho e depois eles montam. Não tá gravado tudo certo. Entendeu? Não tem essa parada. Na perspectiva, não dá pra fazer tudo. Mas isso daqui, isso aqui é o básico. Isso dá. Você tem que... Aí que tá. A graça é você enganar o leitor que aquilo ali funciona. Mas não... Tem muito quadrinho aí que você fala que... Senão fica muito preso, né? Aqui, vamos lá. Cleito, pensa em fazer um curso de narrativa pra gente. Tá, aqui é... Pra texturizar. Qual a cara que tá perguntando? Desculpa, Gabriel. Cadê? Cadê? Você acha que é problema mais caro colorização digital com a mensagem pra texturizar? Não, não acho que tem problema não, cara. O problema é... Ficar legal ou não, no final. Como? Igual, você já viu, a galera faz fotobashing? Já viram isso? Fotobashing? Que o cara pega uma foto, muda lá... Messa colocar um monte de coisa lá, fica da hora, acabou e... Tá lá. Porque acelerou o processo, tá ligado? O importante não é... Como... Como você faz. É o final. Como você chegou lá... Não matando ninguém pra chegar naquele final do processo, não tem problema não. Não existe certo ou errado. Acho que... Entendeu? Às vezes coisas que a gente fala... Ah, errado isso daí. Aí vai um cara lá e... E faz... E... Tá bom. Entendeu? Eu não gosto muito dessa subjeção, tá? Tem coisa errada, sim. Coisa errada de narrativa. Coisa errada da perspectiva tá errada. Que se você propôs fazer uma perspectiva certa, né? Mas aí... Dá pra você dar uns truques aí pra acertar. Entendeu? É claro que você sabe quando... Pô, outro dia eu tava pegando a revista do Batman. Quando eu tava... Fechando a escola lá. Tinha uma revista do Batman do Tony e Daniel. Eu quase caí pra trás, velho. Ih! Quase caí pra trás. Porque, cara, tinha muita coisa errada. Mas era bizonhamente, assim, errado. Ih! O cara tava na DC... Deve tá ganhando a grana dele. Tá famoso. E aí? Tá sempre desenhando o Batman. E eu tô aqui desenhando... Pra ninguém. Entendeu? Por exemplo, mesmo o Kim Junji... Todo mundo fala. Eu tenho uma HQ do Kim Junji. Na Spy Games que ele fez. E ele leva a perspectiva a pé da letra. E perde um pouco de... De ação nas páginas. Porque tá tudo dentro do quadrado, assim. Eu tenho medo que, às vezes, meu desenho fique assim. Por exemplo, o Greg Capullo fala que ele... Ah, não. Eu não fico preso à perspectiva quando eu só quero dar impacto na página. E pro quadrinho... Por exemplo, o Greg quer fazer super-herói ou mangá. O impacto da página, né? Dali é muito mais importante do que tá tudo certinho na perspectiva. Entendeu? Assim... O leitor tem que ter a sensação daquela história que o cara tá pulando... Três dimensões lá. Desculpa, gente. Tô com sono. Mas vamos lá. Fala aí, desenha que passa. Vamos lá pro gorila aqui. Então, a nossa girafa já foi. Então, o gorila... Eu vou fazer até ele virando pra cá, tá? A frente dele aqui. Beleza? Então, deixa eu só salvar aqui a... A girafa aqui pra depois eu não... Não me perder. Esse, 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 esse aqui. Beleza. Gorila. Vamos lá. Então, vamos lá aqui, ó. Então, vou começar com o verdinho. Então, vou fazer a frente dele pra cá, tá? Pra não ficar igual da foto. Então, vamos lá. Ele tem... Aqui, ó. Ele vai fazer essa curva aqui, ó. Coluna dele, tá vendo aqui, ó. Ele faz essa aqui, ó. Ó. Pensa, tipo uma folha. Tá vendo? Aqui, ó. Como se fosse uma folha aqui, ó. Uma chapa que entortou. Beleza? Mais ou menos é isso aqui. Ele já pega, ó. Ele já pega aqui. Ó. Ó. O cilindro do pé aqui, dele, e aqui. Aqui, os braços dele, ó. Ele tá com o braço na frente do outro, né? Então, vou fazer esse aqui na frente desse. E esse aqui, aqui, ó. Beleza? Aí, vem aqui, tem a... A força aqui da... Do ombro aqui. Aí, tem... Tá meio confuso aqui, né? Acredito. Ó. Aí, aqui, vai ter... Acho muito louco a cabeça dele, cara. Eu queria ver um... Como é que era o crânio do... Deve ser muito louco o crânio do gorila. Ó. Aqui. Ó. Tá. Aqui. É pretão, mano. Caralho. Animal, bicho. Certo. Tá aqui, ó. Aqui, eu já fiz a parte central. Agora, vamos lá. Tentar... A segunda etapa lá, pra gente ir. Vou ficar batendo nisso, tá? Aí, no último, eu já faço mais direto, tá? Ó. Aqui, ó. Então, por exemplo. Aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui, gente. Esse aqui que... É a parte do básico que eu falo. Isso tem que dominar, cara. Se não domina... Olha, eu fiz merda aqui. Se não domina... A gente... Tipo, vai ter uma hora que... Que começa a ficar complicado. Que você não tem que pensar muito nisso, né? Então, a galera aí, eu vejo... Ah, eu quero fazer página. Quero não sei o que lá. Mas não domina isso. Tem que dominar isso aqui, cara. Tem cara que faz lá... É... 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 Mas aí, o cara fica lá. É um... Né? Ah, o cara desenha. Tá na Marvel. Que desenha e não sabe fazer isso. Sabe? É verdade. Tem cara que não sabe. Tá na Marvel e não sabe fazer isso. Mas eles não são os grandes, né, cara? A gente tem que pensar igual... Tem que pensar grande, né? Ah, não. Não sei o quê. Tem que tentar fazer o melhor que você pode. E dá pra fazer melhor. Ó, aqui, ó. Cilindrão. Aqui ele junta aqui. Esse cilindrão aqui. Certo? E aqui eu vou pegar a formada cabeça dele aqui, ó. O formato mais simples possível. Tá vendo? Aqui, ó. Beleza? Aqui, você vem pra cá. Ó. E... Tchumbas. Eu tenho aqui toda a coisa do gorila aqui. Todo ele tridimensional. Certo? Ó. Aqui, ó. Antes de finalizar, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. A galera tá devagar hoje nas perguntas. Aí, quase uma hora de live. Eu já não quero demorar muito, não. Eu já tenho que ficar com meu filhão. Ó. Beleza, hein? Vamos aqui. Então, aqui tá tudo certo. E eu já vou pra... Vamos pro abate. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí já começa a jogar. Aqui, ó. Tá muito pequeno. Certo? Eu não fiz variação muito de pose, não. Depois eu posso até escolher um aí. Vou falar pra vocês escolherem um desses três pra eu fazer uma variação, tá? De pose. Mas é só pra vocês entenderem o conceito. Tá aqui. E aqui, ó. Certo? Ele vem aqui. Olha, ele vem aqui. Aí tem aquele espaço aqui, ó. Tá vendo? E quando ele já tá tudo funcionando aqui, a estrutura tá bem feita, você não... Falta, né? Fica assim. Vamos olhar. A estrutura tá bem feita, né? Não é que... Eu posso afirmar que tá, porque eu não tô errando, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu já vou fazer besteira. Ó. Entendeu? Eu já consigo... Ver tudo isso aqui. Tá vendo? Isso aqui é tudo antes de fazer... Antes de chegar na parte dos detalhes aqui. Eu não sei como é que é o... Acho que o pé dele eu vou deixar assim. Eu acho que é assim, tá? Igual de... Macaco, né? Ó. Aí tem a... Vou meter no rosto aqui. Ó. Ele vem aqui. Aí tem essa parte da cabeça aqui. Puta, não tô com a cabeça dele. Eu fiz um... O Lula tem um monstro lá, que é um gorila, com quatro braços lá. É meio baseado no do... Macaco branco lá do... John Carter. Mas... Puta, muito louco. Acho mais legal o desenho aqui lá. Certo? Aqui, ó. Esse aqui que tá a estrutura dele certinha. Beleza? Ó. Tá vendo? Só com a caixa aqui, eu já consigo fazer. E... Cadê aqui? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. E sobre volumetria, Cleto. Esse mesmo esquema do shape se aplica? Sim. Depois, tu viu? Eu consegui dar o volume nas coisas, depois que o... O shape tá bem, né? As formas também... Ela já tá dizendo o que eu devo fazer. Eu tento fazer o mínimo pra me complicar, cara. Sabe? Quando... Tá muito difícil, assim... Cara, um desenho que é muito complexo, simplifica ele o máximo. O máximo. Volta pro básico. Michael Jordan. Lembra do Michael Jordan? Volta pro básico. Que a coisa vai. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Agora... Aqui. Vamos pro... Pro rinoceronte. Ó. Respondem rápido aí. Pra que lado vocês querem? Ele... De frente pra cá? Ou de frente pra cá? Do esquerdo ou direito? Ó. Fala aí. Deixa eu pegar rapidinho. A ver se tem... Eu pergunto pra ver se alguém tá... Tá todo mundo dormindo. Ó, o que chegou aí? O Alexander. E aí, Alexander? Beleza? Ele virado pra esquerda ou pra direita? Vamos aí. Desculpa, tomei água aqui. Deu soluço. Esquerda. 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 Esquerda no caso. Beleza? Então... Pera aí. Deixa eu pegar aquele negócio aqui. Aí, aí. Pera aí, gente. Só um minutinho que tá... Vamos lá? É... Aqui, ó. Então, vamos, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui. Ó. Opa, peraí, 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 peraí. Fazendo o Cleitice. Vamos colocar um aqui, tá? Marcando o Tommy Ban. Do... O... O Tris Lofai lá, né? O Tris Lofai dos anos 50. Como diria o Sam? O Tris Lofai. O Tris Lofai. O Tris Lofai. Não aqui, ó. Vamos ficar com som. Mas ele falou pra tua esquerda Não, aqui Ele falou direita Pra minha direita é pra cá Na bunda dele aqui Vamos lá, Cleito Você pode passar a ideia das medidas Dos personagens no espaço Em relação ao outro Então, esses personagens aqui Eles não estão Eu não estou ignorando isso Isso é uma outra coisa Isso é um outro raciocínio Eu gosto de quando estou explicando as coisas Fazer tudo um por um Primeiro esse raciocínio aqui Depois se incrementa esse outro Pra eu fazer assim Ah, vai, sei lá A girafa aqui Deixa eu ver Uma girafa que tem uma pessoa Ó, mais ou menos aqui Peguei uma foto aqui Ó, peguei uma foto aqui Ó, tá vendo aqui, ó Esse cara aqui Mais ou menos Ele vai dar Aqui, ó Aqui, ó No começo da pata aqui, ó Da pessoa, sabe? Dá, dá, dá Mais ou menos aqui A pata dele aqui Vai pegar mais ou menos aqui A pata dele é a altura do cara aqui toda Certo? Então Ó, vou voltar aqui Ó Se eu for fazer um carinha aqui, ó Ele vai ter que fazer isso aqui Ele vai ter que, vai estar aqui, ó Ó Certo? Ele vai estar aqui, ó Entendeu? Deixa eu ver Um Eu não coloquei ali Aqui eu só coloquei mais ou menos um Eles dentro da caixa Entendeu? Se eu for fazer uma cena, tal Eu me baseio Em algum carinha Em algum objeto Assim Eu acho O tamanho é normal Vou colocar um gorila Por exemplo Gorila É, nunca tem muito Parecido com Acho que eu não estou achando Nenhuma foto, cara Eu só achei Esse cara aqui Que ele tira selfie Mas com gorila Mas o gorila está de pé Não tem uma foto Mesmo Mas eles não são muito grandes Assim Quando estão andando Saca? Então, talvez Se eu fosse um ser humano aqui Daqui É até mais ou menos aqui, ó Ele não é tão grande Maior Ele não tem, tipo Ele não fica com dois metros Já vai Conta que um metro e oitenta aqui Aí é aqui Saca? Vou fazer uma leia para ajudar Entendeu, Viníci? Então, ele fica meio fora Vou fazer o rinoceronte agora, tá? Então, vamos começar com o nosso verdezinho Ó Tá? Então, eu vou fazer ele virado para cá Então, aqui, ó Eu vou separar aqui Como eu faço cavalo Eu separo sempre em três partes Não Não, aqui ainda dá para fazer mais para trás Aqui Aqui Beleza Aqui eu vou ter aqui Dentro do meu esboço aqui Ele tem essa curva Faz uma aqui Aí vem aqui no meio Faz outra Aqui o chifre duplo E aqui tem a orelha Aqui Tem a orelha aqui Tem a orelha aqui Parece que não é um javali aqui Aqui Tá funcionando Tá? Então, aqui eu já fiz o que eu queria Já achei aqui Agora vamos lá Fragmentar, né? Fazer a parte de todo o shape Então, aqui Então, aqui eu posso Aqui, ó Tô vendo aqui Ai, cacete Um bracho gigantesco Um bracho gigantesco Ó Aí você vai fazendo aqui Tá vendo? Aqui você já consegue Ó Tá vendo aqui, ó Eu posso comparar essa curva aqui Ó Com a outra aqui Tá vendo? Dentro da grade aqui Ó Aqui vai bater aqui Então, a gente é feito errado Tá vendo? Aí a grade não deixa tu fazer besteira A light vem aqui Só Contorno Certo? Aqui, ó Ó Aqui, tá vendo? Ó Aqui é mais descida Ó Aí você vai vir aqui Ó Por exemplo, aí aqui Tem a parte aqui do pescoço Aqui tem esse pedaço Ó Vai ter esse pedacinho aqui Vai ter esse pedacinho aqui, ó Ele vai ficar aqui Aí ele vem pra cá E tem a pata dele aqui Ó Aqui é o cilindro, ó Certo? Aí ele vem aqui Aí eu tenho essa Aqui se eu quiser fazer, ó Volumetria aqui, ó Sabe do A parte cilíndrica aqui dele, ó Também Isso aqui eu gosto Quando é pachdermia, assim Tá? Aí aqui, ó Aqui 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 virou rápido E já era Ó Ele já fica aqui dentro, ó Tá vendo? Essa parte aqui, ó Aqui até também Posso fazer a parte Mais redondinha aqui depois, ó Se quiser dar essa Vou meter aqui Mas Já tá aqui Tá tudo Tava tudo ok Aí eu venho agora E vamos pros details Deixa eu ver se aqui Tem uma pergunta aqui Com relação aos planos Massa Acho que eu te respondi, né Vinícius Desenhos Estúdio DS Salve Beleza? Estou assistindo a sua live Enquanto baixo Adobe Flash É isso aí Tem que pagar Pegar pra entrar no grupo Do WhatsApp Não Só não pode pagar sapo O resto pode entrar Não, tem que pagar nada Vai lá Entra lá É de graça Israel Fortunato Eu saio dessas lives Imagino caixas ao redor Tudo que eu vejo É Quando eu vejo Eu só vejo caixa Tá ligado? Caixa Pontos de fuga Essas coisas Fica tudo Muito louco Beleza? É assim mesmo, cara Depois vai ver Aí você esquece Aí quando vai ver Vamos lá Mas não fica mais fácil, gente Com as caixas Caixa é vida É cogumelo Cogumelo verde Vamos lá Aqui eu já venho Tá Deixa eu só ver Como é que é um Minocerão Uma parte de forelha dele Que eu tenho que ver Que eu tenho que ver Aqui tá Vou pegar uma referência Aqui pra não Não me lascar tudo Beleza? Ó Tá vendo? A orelha dele Vem aqui mesmo Ela vem Um pouco pra frente Aqui assim E ele tem esse Esse calombo Ele faz a descida Aqui Ele tem aqui A parte cilíndrica Aqui vai ser o olho dele Mais ou menos É aqui Cara, eu lembro Que eu tinha uma dificuldade De desenhar Coisas assim Ao contrário Aí depois que eu aprendi A fazer caixa Minha vida mudou E é esse Seus problemas acabaram Aqui nada Se não é isso É outro problema Sempre tem Ó Tá vendo aqui Ó Ó Ó A CIDADE NO BRASIL Vem aqui, ó, a pata dele. Opa, acho que tem medo aqui, hein? Aí você vem aqui, tem o caça, e aí tem a barriga humana dele aqui, e aí tem a barriga humana que tem medo aqui, e aí tem a barriga humana, 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 Certo? Eles estão aqui, eles estão tridimensionais Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui Respondeu sim, Clayton Grato, nada, meu irmão Só chamar Já vi que eu tenho uma dificuldade em inverter Na posição da referência Então, cara, como é que eu também tinha Ainda tem ainda Não pensem que eu não sofro, não Às vezes parece isso Que eu não sofro Já sei tudo, não E, porra, às vezes trava, velho Aí faz o quê? Faz o básico Aí tem esse recurso, né A parada é essa Quando trava, tem recurso pra tu Não ficar, entrar em desespero Ó, você está usando a sua Meja digitalizadora Pra desenhar esse desenho? Estou assim, o Estúdio DS Eu uso essa aqui, tá bom? Ó, bem velhinha Ah, deixa eu mostrar Ó, bem velhinha Quem quiser me dar uma sintique Eu agradeço Se tiver um mecenas aí Se quiser apoiar um artista duro Um dia, assim Um dia eu vou fazer a live aqui Naquelas sintique Ruyon No iPad Você está foda Pensou? Eu estou devendo tanto Que até eu comprar um computador Eu estou rezando Para os computadores nunca quebrar Porque Eu estou Devendo tanto, filho Tanto Que até eu pagar minhas contas Já vai ter Desenhar no No ar, assim Coisa holográfica Cleito, um dia você Pode fazer uma live Desenhando uma página De sua HQ Ia ser massa Ver você construindo isso Então Eu vou fazer Lá no tweet Tá? Essas mandando bala aí Porque assim Tem a HQ Que eu não posso mostrar Entendeu? Não posso publicar Então vê lá Quem viu a live Viu e acabou E aí vai ser legal Então eu vou fazer Alguns assim Mandando bala Tá? Eu só tenho que ver Os horários aqui Beleza? Aqui Isso é uma pergunta Duplicada Tá? O Studio 10 Quantos anos você tem O Studio 10? Deve ser novinho Pelo jeito Novinho, né? Tá bom, gente? Aqui, ó Deu para entender aqui Essas caixas Agora A gente vai fazer Por exemplo Me sugiro Vai rapidinho Outro animal aí Para fazer Só que aí eu vou fazer Em outro ângulo Mais usado Tá bom? Vamos lá Rapidinho, hein? Se eu giro Alguns animais Outros animais Para a gente brincar Está com uma hora e vinte Quero ficar Uma hora e quarenta Mais ou menos Essa live só Tá? E a musiquinha aí Tá legal? Se lo-fi É legal, né? Parece sempre a mesma música Mas é legal Pantera de demônio da Tasmânia Nos caras Um dia Um dia o Ion Vai te patrocinar Pô Pensou, cara? Eu estava vendo lá Da escola Revolution Eles mandaram Para ele testar Aquela Tipo Como é que é o nome? A A digitalização Aquela Que você desenha Na tela deles Lá, né? Eu falo Sintiq, mano A deles lá A touch É display Clayton Faz um canguru Pô Quer me ferrar, hein? Mas o canguru é legal Vou fazer Um canguru Canguruzinho Ah Então aqui, ó Tá? Aí aqui Esse aqui Então usei aqui Dois pontos de fuga Aqui e tal Beleza? Só que agora Eu vou fazer um mais ousado Tá? Então, ó Vou tirar aqui Vamos lá Vou fazer um canguru Vou fazer aqui Ó Tá? Vou pegar aqui Isso aqui Eu vou fazer com Três pontos de fuga Aqui Tá? Só que eu vou fazer Tá? Ó Um 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 Aqui, ó Vamos lá Vou usar o D3 aqui Tá vendo a mão mesmo, tá? 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 dar uma graça de 3 pontos de fuga pegar a foto do canguru deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer esse canguru é um barato canguru vou pegar esse aqui não sei se esse é filhote acho que não e essas duas aqui vamos dar pausa esse aqui esse aqui o canguruzinho mais vou pegar um outro aqui ele está soltando vou usar essa aí vamos lá beleza ó então aqui primeiro eu vou fazer ele ele em pé ó se tivesse aqui ia ficar mais ou menos aqui só que eu não vou usar certo? certo? só um minutinho, gente fala aí, Sando tá me ligando? bicho doido sumiu? eu não tô na tela que burro entendi desculpa aí, gente esqueci de compartilhar a tela que fazem deixa eu ver mais alguém aqui pedir o crocodilo uma série uma boa seria um lagarto se diferencia dos outros animais em relação à anatomia pode ser é, o lagarto eu fiz o dragão de komodo, né? na live do dragão é, pen display hum, isso daí valeu tenho 14 anos é isso aí, DS vai desenhando, hein, moleque tá na idade aí de, ó tem tempo eu já arrumei, caiu valeu cadê a tela? a tela porra, que burro coisas ao vivo gente assim mesmo bom, vamos lá então aqui, ó ó aqui ó a grade aqui ó certo então a caixa dele tá aí ó deixa eu fazer com o marinho ó, vamos lá aqui eu vou fazer mais direto, tá? ó, aqui, ó vamos pausa o photoshop não é esse meu computador acho que ele vai abrir o bingo tô dando um estilo de violento aqui ó tá, ó já peguei aqui a forma dele vixe Maria agora volta tem que sair um pouquinho da tela e quando volta ele volta na mão ó tá aqui, ó ele vai fazer aqui ó a perna dele aqui puta, a perna dele é bizarra, né? do canguru, cara ó ó aqui aqui é, o cimino dele vem mais pra frente ó o canguru nunca desenhei não, véi pô, bicho feio, mano a cabeça aí ele dá soco, né? canguru é boxeador ó aqui vai ficar na aqui aí tem um rabão aqui vai lá pra trás aí aqui marca do peito aqui já entra o pescoço dele o braço dele vem até aqui só tá certo ó, tá junto aqui beleza vou só ver aqui basear a cabeça dele aqui ó às vezes tem que pegar outras fotos, né? porque senão não dá tem que vir na Austrália esse bicho, né? Austrália só tem coisa doida certo ele tá aqui, ó tá encaixado pronto, agora é só finalizar gradezinha aí eu tenho que sempre levar em consideração tá, pessoal? isso aqui, ó o vermelho aqui dá pra ver a parte cilíndrica tá, ó essa parte aqui, ó pra mim é essencial você ele acho que é um pouquinho mais bondudo, né? é, aqui é um pouquinho mais bondudo aqui, ó certo? ó aqui aí tem a perna dele era mais é, ele vem aqui tem um saco dele aqui é, a perna dá pra ficar maior, sim ela vem aqui, né? a perna dele era aqui olha, um pézão não sabia que a perna dele era tão grande assim ó aqui, ó ó, beleza? olha aqui, ó tá vendo? encaixei, ó agora aí se eu quiser fazer esse outro, ó se eu quiser fazer uma outra caixa aqui deixa eu ver aqui ó se eu fazer vou fazer o menor aqui, tá? ó uma outra caixa aqui, ó ó certo? aí eu vou fazer fazer esse outro aqui, ó saltando ele tem a bunda mais empinada a bunda dele é bem, ó a bunda é pequena aí ele vira pra cá, ó tá vendo, ó aí você encaixa o bicho e aí já era, ó a estrutura dele tá feita agora era só vir aqui e dar um um flabal entendeu? como a como eu queria mostrar pra vocês só raciocínio agora, tá? vou fazer outros animais aqui só ficar finalizando vai demorar valeu, cara valeu, cara o Sam me ligou aqui vai, por que essa porta tá me ligando? tá doido? aí eu, porra deve ter acontecido alguma coisa entendeu? gente, tem? vocês entenderam? faz a caixa encaixa os personagens dentro com a forma cilíndrica ali dentro e já era beleza? eu vou fazer outra aqui eu prometi eu prometi do crocodilo, né? vamos lá o crocodilo é legal porque ele é rastejante então um croque deixa eu pegar um crocodilo aqui pegar um jacaré, né? fazer um brasileirão jacarezinho aí o jacaré fez a fuga cada jacaré é feio, mano puta que pariu o bicho sinistrão eu vou fazer agora esse jacaré com três pontos só que vou fazer aqui ó vamos lá aqui, ó agora eu vou fazer ele fazer com três pontos de fuga de novo só que eu vou fazer ele abaixo da linha, tá? então então eu vou fazeriam que si vou fazer eu vou fazer ou vou fazer ou 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 E aí, vamos encaixar ele dentro aqui. E aí, vamos lá. Ó, certo aí, ó. E agora a gente vai lá e vamos encaixar aí o nosso jacarezinho. E aí, vamos ver com o vermelho, mano. Eu gosto quando ele está meio curvado, aí é legal. É que só tem jacaré preguiçoso. Vou pegar um aqui. É, não tem, não. Ah, esse aí mesmo. É só para mostrar para vocês também. Então, está aqui, ó. Certo, ó. Ó, o jacaré aqui. Ó, é o rabo dele. Ó, pode vir para cá. A cabeça dele pode até ficar um pouquinho fora também, tá? Ó, a pata dele. A jacaré eu já desenhei, mas foi bem... Foi uma matéria de jornal que eu fiz uma vez. Ficou feio. Ficou feio. Nossa, ficou horrível. Aqui. Aqui, ó. O olho dele aqui, né? É, aqui vai fazer essa... Essa boca dele eu acho incrível, cara. O negócio é feito para triturar mesmo. Não tem boi. Não tem boi. Não tem boi. Certo, aqui, ó. E está aí, ó. Entendeu como a grade funciona para tudo, cara? Pô, faz um jacaré nadando junto com o cachorro. Pô, esse dia eu vi um vídeo aí do cachorro aí, kamikaze, lá para nadar no rio. O jacaré foi lá e pegou ele. Pô, foda. Desenha um inseto. Depois a gente vai fazer algum vídeo sobre isso aí, tá? Ou isso de 10. Beleza? Gente, eu acho que foi isso aí. Então, para todo mundo entender aí, como é que funciona, é fazer a grade lá e tacar lá as coisas. Tenta deixar o máximo coisa com caixa, fragmentar bastante, que sai, cara. No começo demora. A gente pensa demais, dá um trabalhinho, depois acostuma e fica, ó, um mel. Beleza? Fala aí para todo mundo se entender, se tem alguma dúvida aí. Para a gente encerrar aqui. Hoje eu quero ir embora cedo. Eu tenho que ficar com o meu filhão. Deu cinco, muito legal. Muito maneira a live. Olha o Kawan, meu primo. E aí, Kawanzinho? Hoje está comendo bolo, hein, moleque? Murilão, irmão dele, está fazendo aniversário, Muril. Beijo, Muril. Parabéns, hein, moleque? O peso pesado é embaçado. Os moleques, é tudo forte, esses moleques. Kawan é da hora, saudade desse moleque. Porra. Sobre os dinossauros também seria legal. Então, vou fazer assim, tá? A gente tem uma... Eu tenho uma aula de bagagem visual na escola, que os alunos ficam desenhando dinossauro, inseto, réptil, criatura abissal, né? Pô, e é mó legal de fazer esses exercícios. Eu acho que eu vou fazer a próxima live de segunda-feira, eu vou fazer com uma dessas daí. E aí, depois, você tem que criar um monstro junto desses bichos que você fez lá. Pô, sai cada coisa da hora. O Caio tá de prova, o Caio já fez. Quem mais tá aqui que já fez essa aula? Acho que só o Caio, só. Muito maneira live. Pô, legal, Israel. Tenta aplicar aí, cara. Aplica lá e joga lá no grupo lá os estudos. Tá bom? Lagarto. Largato, é. Largato. Lagarto, cabeção. Ó, deu o ciclo. Fica o bobo como tu pega a anatomia rápido só com esses shapes. É, então. Eu não... E não é que eu sou foda, não, cara. É que o negócio é a técnica que ajuda, cara. Fica mais fácil, gente. A gente, quando vê tudo pronto... A gente tem que... Eu sou fascinado pra ver como é que as coisas funcionam, cara. Essa curiosidade, sabe? Pô, como é que o cara faz isso? Eu lembro quando eu via filme, quando era pivete, e não tinha tanto efeito de computador, né? Tudo na raça. Eu falava, mas caralho, que raio, como é que o cara fez isso, né? Eu era fascinado pra ver algum tipo de... de making of, alguma coisa, pra saber como é que fazia. No desenho foi a mesma coisa. Quando eu vejo um desenho incrível, eu falo, cara, como é que o cara fez isso? Hoje eu peguei um... Tinha um desenhista que eu não via há muitos anos, que era o Massimiliano Fresato. E ele usa muito lápis de couro, sabe? Borracha, clínica. E eu fico vendo ali essa parada de falar, cara, como é que o cara consegue fazer isso daí, né? E eu fico imaginando como é que vai fazer. E essa de você imaginar, você vai testar as coisas e vai conseguir um processo teu, cara. É isso. Só que assim, tem que enfiar a mão na massa, gente. Lá no grupo lá, eu vou começar a dar umas broncas também. Porque a molecada fica muito copiando Dragon Ball. Fica muito... Meu, vocês têm que fazer isso aí, ó. Não é não? Sem eu cagar regra. Mas isso eu vejo vocês fazerem pouco. Tem que estudar a mesma coisa. Como é que funciona? Como é que estuda o movimento? Né? Tem que estudar e tentar desenhar, aplicar. Eu fiz muito isso. Por isso que hoje eu consigo fazer essas daí, cara. Mas não tem nada muito de... Oh, fabuloso, não. Não é não, cara. Perspectiva eu, que eu sou uma anta, cara. Ah, tu deve ter visto lá no Pipoca e Nanquim, né? Que foi pro Catarse, né? Que é a HQ dele lá. Eu tenho um aluno meu, o Gabriel Carvalho. Ele é fissurado nesse cara, cara. Fissurado nesse cara. Só que ele publica muito pouco. Ele é muito bom. Melhor animação brasileira. Havaianas de pau. Você é velho, hein, moleque? Mas esse cara é muito bom. Gente, então eu vou ficando por aqui. Deu pra gente entender. Essa live vai ficar gravada aí. Tá? Quem precisar, só corre aí. E dá uma olhada, rever a live. Que vai ficar aí pra posteridade. Tá bom? Então, vamos despedindo. Recadinhos. Quem puder, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha com os amigos, inimigos, né? Cachorros e periquitos. E entra lá no grupo lá. Tem um link aí. Também tem um link do meu curso de perspectiva. Quem quiser, vai ser muito bem-vindo. Quem entrou nele foi o... Agora, quem tá aqui? Acho que a Mauri já tem. O Alexander também já fez. Tem mais... Acho que o Alex... Não, Alex não. O meu chão dele. Reginaldo também entrou. Beleza? Falou, gente. Boa noite. Fiquem em paz. Fiquem em casa. Pra gente sair dessa. Falou? Falou. Falou. Estúdio DS. Eu não sei o teu nome, tá? Por isso que eu tô chamando assim. Tá bom? Abração. Valeu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.